A CIDADE NO BRASIL 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 Sim! Estreve, devo imparar. E como é todo, amoroso? Poco. A pôr-me os bilhetes. Me vai recadar por você, não. E aí, dá-lo, dá-lo. Lê? Gê gostou, lê. Toc. E aí, dá-lo. Ah! E aí. E aí, dá-lo? E aí, dá-lo agora? E aí, dá-lo agora? E, dá-lo agora? E aí, dá-lo agora? E aí, dá-lo agora? Ok, eu dou-me o seu avé-lo agora? E aí. Vá agora? Ê? Na, em modo de punar, é pronto, ó. E que não é pronto? Asculta, prova a fazer primeiro seu número. E que você pensa em dia? Estou aqui em cima de toda essa coisa. Ah, viu que não faz da sua, você vai com o doutor? Tocca, você vai com isso. Mas, escuta, vai, guarda, se um dos nós é crocado, e como é que você vai com isso? Você tem a razão. É? E você vai com isso crocado, agora não vai. E agora não vai morir com essa coisa. Tocca, você vai com isso, Sara, você vai com isso. E como é? Tocca, você vai com isso primeiro seu bilhete de uma mesa. Da onde? Põe. Antes. Quando você vai com essa coisa, você vai com essa coisa? Ah, e como é que você vai fazer esse número? Tocca, você vai com essa coisa? Sério? Eu vou com essa coisa. Sério? Eu vou com essa coisa. Eu vou com essa coisa. Eu vou com essa coisa. Tocca. E vou com essa coisa. E vamos lá. Ah, você três não está tão brusco. Mas você tem... Tô na hora comenta aí, então. Três. Três. Seis. Seis. Cinco. Cinco. Quatro. Quatro. Bala, canta espacia. E, acusa. E, ó. Ui, mamãe, eu não vou lá, se sbalhia, ó. O tu vô, é trezzi. Acidão, tá aí, só tudo tudo. E, porém, é o trezzi. Seis, eu não vou lá, se sessão. Eu não vou lá, se sessão. Mas é tudo tranquila com esta puniceta? Aspetta que é destino! Tô! Vá bem, vá bem! Aici! Ma trope a te, sucesse, aici! Tô, tô! Aici, andava! E aí, ia, vai lá primeiro! Mas não entende nada! E? Cê não, adê se tu pão! E? Tu pão? Lê! Stai chiedendo isto! Vai, vai, vai! Pão! Go, go, go! Tô! Allora, esta campanela! Pronto? Sì, está! Tô! Pronto? Tô! 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 Sim, o que é o morto? Pode também dar-se. Vivevam assieme ao morto? Dov'é a casa? Me dica a via e o número. Mas, insomma, o morto dov'é? Scusi, o impressione que lei está prendendo em giro. Ou você tem errado o número? Certo, é uma coisa de errar, cara. O número é o número de 12. O de Bosté e o de Giustino. Dov'é? Mas, mas lei sabe com quem está falando? Ele vai me daria para se encerrar. Quem não me lha que foi daí, você. Mas se encerra e se encerra. Devo encerrar minha. Se eu comecei de entrar em Itália, e não se encerra mais de encerrar. Mas não se encerra essas coisas, Benedito Uomo? Outro ano de Rivenza, é este. Mas escutti, faz-me um recente. Quem pensa de capital de Sintendi, mas é um dos nossos russos? Pensa de ele. Lei não quer perder tempo. Mas como eu faço a apresentar-me se o malato é ainda vivo? Se o malato é ainda vivo. Ah, ele não é morto. Mas é um recente de doutor, é forse. Mas que, doutor de Egito, vá do diabo e não rompe as escatole. E aí, se o malato é um recente de doutor, é um recente de doutor que se encerra. Tanto bello vai tirar o seu preto. Manco isso, manca essa viva. Manco isso da tua viva. E? Se voca, Sia Maria. Se era fila bem? Si, se era fila bem. E aí? E aí? E aí? E aí? Não mepa me, você vai chorando. E aí? E aí? E aí? E aí? Cosa bella? Um caso de Zolo e te Ambrosio. Ah, Ambrosio? Cosa fa na vida nossa? E aí está bello. Hmm... Grazie Sra. Filomena, grazie. E aí, se ti dizes o rosa? Não, vela, cara é nuda, não se num cuore. Ah no? Sia Filomena. Cicere! Você tem uma vitrura frisca frisca e corta em lana. Que coisa! Como está o milagre, Cicere? Graças a Deus mais a vitrugina! Eita é bello! O que é isso? Sua mangue com a vitrugina não vale a pena. Graças a Deus! Bello! 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 Arrimi-te agora! Vete o seu caso, dá-ci do outro em cozinha. Não, não, Ambroso! Que coisa é frisca! Cicere um suco, dá-ci do outro em cozinha! Ambroso! Mas você tem uma novidade? E que me lhe dispostou? Que está a comer com a senhora Villona? Eita é bello! Outra coisa que fez uma boa de nós! Giustina! E se é bello! Eh? Nós puros fazemos essa pergunta, mas ainda não lhe atacou no domo nosso. Ambroso! Ambroso! É a senhora Villona! É uma coisa muito boa! Ambroso! Mas se a mamã tem que precisar de seus doutores? Ambroso! 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 E quem lhe diz para o doutores? Giustina! Sai já! O número de um doutor que não se diz! Mas ainda, graças a Deus! Não tem tanto que precisar! Ambroso! 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 Se você vai dar o que você vai fazer o meu marido, o Nevo de Ostro? Sim, então eu vou dar. Mas... Sim, mas o que é, senhora Bidome? Quando você andou em pensione? Porta Bidia a fabricar isso, não? Sim, não você não sabe cantar nem quando andou em pensione isso. E se você andou isso, que manca o tachete, dois ou três anos, andou? Quem é jovem? Sim, sim. Quando você andou, você vai para o seu trabalho. Maravilha, joventude! Como você vai estar com você? De quando você vai para os anos. E como você vai ver o Neve? A Cávota Bidia deve ser a Bidia e deve ser uma família para nós. Mas... Deus não vai querer entrar em soja a fare o seu marido. Mas você tem que ser um bom scherzo, tia Maria. Deus, a Nevo de Ostro não me que não tenha em dom. E... A Cáestas você vai com a pangia? Não? Com a pangia? Sim, sim. Deus, você pode escapá-se. Não vale mais para quem não é um bom para o seu marido. E a mentira Bonde, ai trisos não se acharam mais a fazer o seu marido. E a boca é uma fraca de enterrar primeiro e só. É a vida com a gente de rir, se... Te, ó Tia Maria, você faz já com a gente uma só lá? Sim, sim, se... Tô tentando com a gente de usar a ponte. E? E que é? Permesso? Disturbo? Posso entrar? Posso entrar? Eu vou estar em trago. Buonasera. Buonasera. Eu sou um testemunha de Jeová. Eu e alguns meus cobrados andamos em torno ao mundo a convidáre a gente a pregar e a meditar. A fine do mundo é iminente. 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 no mundo é iminente. Deus meu! Depois que a terra serão purificada da todas as malv Brenras e Tesshas como se você Burke não há mais dolor, nem morte, nem pena. Essa é a solenna promessa da Bíblia. A Bíblia, sabe, contiene consegues úteis a todos. Todos devemos ter a Bíblia. E, depois, posso dizer uma coisa? A Bíblia costa pouco, mas vale realmente um tesou. E devemos ter uma copia. Adicione a Bíblia. Quante coisas podemos aprendê? A Bíblia. Essa é a fim do mundo. Essa é a edição de lusso. E também esta. E também esta não custa muito. assolutamente guardi cabelo geova é questo si, questo qui o dinai sa benidati, ancora non se arretirà o savenzione e dirai non li denevoce marido meu l'ho chieste stand a tua vida e sui nari lo deve dissu bonomile vabbè non preoccupatevi non preoccupatevi ripasserò fra qualche giorno e casomai ne parleremo più a lungo comunque ricordate una cosa dio geova proteggerà sempre coloro che lo servono ma si lo sai potrebbe essere domani dopo fra una settimana fra un mese fra un anno salvo imprevisti perché allora potrebbe tardare anche di cento o mille anni e sarà lo cadastro di brontus ma tutto tutto avverrà improvvisamente e adesso manco su tempo dei miei bambini sa un'edga comunque io vi saluto e vi lascio con dio geova pregate mi raccomando a rivederci bandi con deus bandi di un buon'ora e si intendo noto su ganna ma chi è un tessi gustos? prendi i pantaloni ecco giusto da pitteso che stionare delissero in sa bottega de soffoggesa cosa chiede sasi scarpasa? non che appartenene a una confraria che peste in genova sono tutto genoveso, tutto e Don Zuno ha dato tutto a sospoveros come ti ha fatto su piatto di santo franzisco e andano in giro a pregare e a convertire questa gente e che succesi nada da fare bene ah, Deo no isco con mente mai sospridi los che denimus noisi non depaeggana mai de gustas cosas in Sardinia zemo sempre esos últimos se no essera de gustos che sumpenido de genova no hay mis ischidu ne manco gambessa a vire su mundo e non ci ne ha un ne manco con Gesù Cristo, te vi tornai in questa terra o ci scutulai da otto saganali e vincesti Deo stanza piedade de nois e custodai non aranasci? e chielischi chi non aranasci tu sarai morta non fate di quei tempi sono sempre in guerra eh, in quei non vi daschi pius no ischeggiare un sali morta mi ha sbagliato mi ha sbagliato mi ha sbagliato con s'avvenia che avessi destinata poi essi sa mamma che è suo secondo messia e concepire senza peccato già è stata una parola con sospedio che corrono mi ha sbagliato che essi spiriti santo serve da un oggi questa ora e chi nois tenti me da venni poi ta su mundo è troppo drumbullao ed è no a cresci, ci divassa da dentro povero nois e ai talento tutti i sacrifici che abbiamo fatto e su un'arra che noi in Bibbia abbiamo sbagliato tutti i suoi nemici provo a comprare e fregare e come? come non abbiamo distrutto tutti in una macchina di ora nois ma a lastima questo scavo un escus c'è quanti venni bella? eh no, tu lo tu sanno a forza te va e te prego a un lato mi voglio un cillo su stichisi però oh che no sa bottiglia vi teniamo su donna grazia di deus e te devi farire scomodo questa cortina devo che via che avvoisi mi la invia ehi, sta bene, due ore a filo da regalo e tocca tanti, due sull'inario e te devi farire ma anche questa venzione vanno in questa vena di andare a ritirare a papà di tempo si vende questa fila in questo ufficio ma va grave un'eccola staranno a cuore su manca papà la patata nozzi io ci sarò giustina ora, sentite io c'è più primo però grazie 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 de confessar. Mancário não lhe engança tudo, mas não é o primeiro que morrer dentro da casa é só. Mas... Não é amoroso, e tu de quem tu és se não te confessar? Não sei dizer tanto Giuseppe, não te dar uma conta. É verdade, é verdade, é verdade, não me dar uma conta. Mas... não dá uma coisa. Com esse menino, não se torna a afirmar o bem, nem com os jornalistas. Mas não dá uma conta que eu gostei de família cristiana. Tocca, tocca, quem está dizendo a mim? Deus me lhe 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 lhe, tia Maria. Com essa esperança, que graça, somos ainda vivos. Tia Maria, Deus vos saluto. Tia Maria. Tia Ambrosio, boa noite. Tia Maria. Tia Maria. Tia Maria. Tia Maria. Tia Maria. Minha! Se você está bem, senhora Villomé, não vai ficar com nada, não vai ficar com nada e não vai ficar com nada. Sim. Boa noite, senhora Villomé. Senhora Villomé. E o seu catedrinho, não tem duas vezes? Pode servir se Deus não dá ainda algum dia de vida, senhora Maria. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ah, não vai ficar com nada. E como é que você entende com esse bicho? Se eu estou frutti a sacola. Vá bem, não sei se eu estou aqui agora. Ah, eu estou ali a praticar, a cantar da Ribasciora este. E nem um mal, que esses estetinhos não sei onde estão. mas você não consegue falar sobre isso você também vai dar um bolso da lei com isso você não se referiu a nada estava tendo a dar uma coisa você não tava correndo se você não tinha visto o meu trabalho você não sei se não você não me fez a resposta isso Mas a amiga é muito, tu corri na crise a se confessar. Agora as coisas de Luís vai lá com graças ao confessionismo. Mas não dá-me uma coisa, Ambrosio. Sei seguro de não estar feito uma tentação? Que sabe dizer de Santo Giuseppe hoje? Ambrosio. Ambrosio. Por que não estar bem levado? Usa a bombomera. E o que está lá dentro da Fontana? Ambrosio. Ambrosio. Estou chorando com a nossa anima. Quanto a graça a comer um gizinho, vai todos os dois, não parece com a festa. Comprei agora. Comprei agora. Mas lá. Não tem outra coisa lá. Não sei o que vai ficar com o Deus, vai ficar com essa coisa. Ou tu vai ficar com a bote de Fontana. Escuta, não sou de vigar o seu seguro. É andando tudo em dúzia, se confessar. Comprei? Comprei. 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 Comprei agora. Comprei. Comprei. Quando O que é? Você viu duas vezes sem entender se está tampando esse cappuccino? Você vai usar? Vem te marina, não testa nem usar água. Essesse te errores. Essesse te errores. Você não começa a testar os dilúvios universais, não? Você não tem o sujeito? Você não tem o sujeito? É que não tem o sujeito. Passa o tempo, se não tolha o sujeito. Serra, não é que se torna o caixa. O padrão, não gostamos, não é? Vai, vai! Já vai prestar com dois coros. E a regola vinte de diversas cruzinhas e de nasce geculatórias. Que é dano, que é dano. Que é dano. Essesse te lo usa presto. Entendem-me, Ligini. Vi chiamestem. Que é uscite e agora não é grande. Boa noite. Boa noite. Ah, não te digo que os pedidos, esses pantalões? Que é melhor usar sereno pronto se dá. Aplausos 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 Nossa senhora minha! Nossa senhora minha! Ostava e rompia sovra! A gosto é seu telefono. E que voo de ser gostoso? Ui! Ademão do outro, não! Não, não! Aspetta que acesse Ambrosio! 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 E já vim, que aponte somente se te léguo, não? Ah! Romoroni! É mais seguro que trocava os pantaloneses do entrar! Ambrosio! 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 O que você disse? O próprio nome se é tocado com os soldados. Você não dá prazer. Não me dá prazer. Se o homem de mim é essa volta. Oh, depois de um tremendo grano, custa via a boca e angelo, filha. E como é que você faz o dedo no amoroso? Eu não mando perguntar. Vê que você está a dor de um estrago. Vai, você vai começar o diluvio. Travileção não me faz isso, eu sei na bicicleta. O que vai? Ah! Mais de ouro, caro! Ah, essa entrada é noia! Quanto é que você quer dizer? Dito! Poxa! Se não está ainda no diluvio, mas agora tem vários guardantes no muro, no mundo! Oh! A sala, se você quiser me daria a cidade! Ah, eu vou ficar aqui! Fui, meu filho, não é uma casa mesada. É essa coisa, você está vendendo e vendendo. Você não está com o que não está. Se você diz, Amroso... Como é isso que acontece? E quem tocou sobre ele? Quem tocou? Se você diz, Funao, escutami. Eu sou ainda tremendo em mim. Não me vale de ainda ver isso. Que Deus me fa já essa graça. Comentarei por mim, Amroso. Fui, meu filho, não é uma casa mesada. Quando não tem o seu telefone, não é? É verdade, é verdade. Quem tem três, sabe? E quem tem o seu telefone agora? São Angelo, meu filho. São Angelo, Gabriel. Maricor? 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 Não tem o meu filho, meu filho. Seus caros. Seus Deus. Maricor. Maricor? Sim. O meu filho, o meu filho, o meu filho, depois eu tenho um sorriso e quem interessa se está mandando? Andando a casa. Amigo a casa. E... Eu creci que não tenho o seu coragem de dizer não. Uma coisa muito boa. Deus, Maria Racaglioli. Essa mamãe de Jesus que deve nascer. E ela torna em costa de erva. Pôs chogar doutos a gente mala. Comenta algo sobre o missionário que vem da Genova. Onde é Deus que está causando? Mas você não acredita, meu irmão. Você não acredita. Você não acredita. Essa resposta é de deputada. Eu tenho que ter deembro. Criado. E, eu tenho que ter deembro. Eu tenho que ter deembro. Eu tenho que ter deembro. E tenho que ter deembro. Tem de ter deembro. É há muito certo. Mas eu não entendi. Isso se dizia bem, se discutiu antes da noite, você está no trumentário com a dor. E não vai gostar disso, se eu não trumentário com pipi. Ambrovo, Ambrovo. E te que me lhe faz assim? Isso é uma coisa. Entendo, morrinho que eu não sabrei. Mas graças, eu não acusava para cá. Agora eu vou procurar os doutores, hein? Essa coisa é que você deve ir para o Espírito Santo. É verdade que eles não chegam aos doutores. Eles nascem 50 de Jesus Cristo. Oh, não vou provar mais. A gente não tem que ir para o Espírito Santo. Prova a pôr o Espírito Santo, Ambrovo, bem. Bem, deixe-me estar em prenteses. Porque eu não vou morrer. O que você disse da senhora Villomena? Isso é uma minha coelhada. Tem que ir para o Espírito Santo? Não vai parar com essa coisa. Conseguindo assim que não nasceram. Não vai se escapar sem. Você não vai arremar aí, não vai ouvir. Isso é uma coisa para virar. Você está não que espere os Espíritos Santo? Mas com a senhora Vila-o-mena já se pode ocupar, hein, doc? Aspeta, aspeta que ela tivesse ria. Vai, Ambroso. Oh, manco bello, se me vale. Cê é tantas vezes um frottunho no telefono. Cê é uma coisa chique, se eu não tente, verão? A nós tocava uma de essas picciocas a cabeça usada, sabe? Que lhe bonti beijas a bebê com essa roupa. Ah, não cabelo de luaio. Não sou. Mãe, mas vocês estão indo para morrer, hein? Sempre as pessoas e depois se farão, não? Eh, mas eu não consegui, Ambroso, como eles se morreram com as fêmeas? está chegando fonte em este estado. Eu estou mandando a senhora Filomena. Está em tudo e desiste, filhos. Bem, senhora Filomena. E a tia Maria? É a senhora, em curso. Ma o movimento do dilúvio que é dado? O que é isto é dado? Essa zeta é tranquila, dormindo. Pare de que você mora não deve passar de nunca. É tarde. E o que é mais chamado, tia Amoroso? Vivi apenas enganado seu sonho lá. A Maria. Eu sabrei. No. O que é isto é andado a segurcáre, tia Maria? E como é isto é? Fino ao Gregém de me cavá seu sonho. É... Cusse frito que é aliado com este. Este é um tempo má, este. Denizi ha feito uma pieta estima. Mas esta noite é fadil de frito e chileia. E tê papá do apenar, tia Maria? É... Ah? O mo se derai duas uias. E botu sabrenti, dostata, dostata. Pouque. Se não é ser uma pieta de 70 anos, tia Maria, tia Maria, tia Maria. Estou? Tia Amoroso? Ele vai para um marco da vontade lhe canto. Não é que estia vontade, senhora Villamena, né? Seja, seja. Dizemite, pepe. Tão de contá uma coisa. Uma coisa tanta bella. Dizemite, pepe. Tinha Maria. Peraíla. Escuta, mas agora me recomendo que esta coisa não quero quem quiser de conhecimento, compreende? Deus meu, este é o sucesso, tia Maria? Uma coisa que não me vale tanto ver. Não me devem assucionar, não! Merda da tia Maria, este é o que? Escuta, senhora Filomena, esta coisa está aqui. E eu virocavore o meu aposente, e Maria está picando senna. Tia Maria, não posso acreditar uma coisa simila, tia, não! Não siga lá, eu escuto em mim da parte. Não se peguei a minha amiga. Mas tanto é que vi você escreve, porque tu só. Antes que tenho que ver, não, se te quiser passar lá. Não siga lá, não siga lá. Escuta, filho de mim e não, com essa amezeda. Ambroso viajava cá, quando um tendo no telefone, e eu me dizia assim, cara, e que vou dizer dessa, gostou da misericórdia. E que essa coisa que eu sou, Temos que se que eu sou, você vai, mas a sua seu sonho e não se libera. E em que essa coisa não se... Temos que se a Terra se a ferrar, ele agrega um telefone, e me dá para você sorrir. Sra. Vilomena, você de que vira. Estamos enrolando a tessera, hein? Sangelo, Sangelo Gabriela. Sangelo Gabriela é com sua sora. Gusto, Sangelo, não trovo em tiso e não acho que não trovo em tiso. E te não há nada, douta Maria? Cadê o apesi essa mamã de Jesus? Mas eu sou que deve nascer. Sim, não há nada. Ai, ai, Deus meu, eu te estou entendendo. E a Maria, ai, que bello, fêmea santa, fêmea fortunada este. Temi a dar resone com o missionário de Genova. Temi a dar resone com isso. Gusto, doente, não te escondo o fato. Acciou tal sinta. Gusto, eu sou um profeta já. E todo o que é andado se está a verão. Mas a douta Maria não me respeita já. Mas... E como é um tipo de tê se você está dando? E a Maria? E com o tê? E a santa Elisabetta não te veja que andou a sua vizinha? Não bannugia que Deus não pode fazer. Quer e narrate que não dá da carta da terra. E a sala, se escuta, a posto de Ambrosio se não é pesado. E a Maria, que não me sou sbagliada quando l'ha colocada tê Maria. Alzando, alzando, alzando! Tê Andrôs. Basta sempre tê Maria. E quando vai? E me me escapa a Sarriglio. Tê Andrôs. Mas você não é escuso sobre a tê Maria? Ah, não sei o que? Comente viri santo, Giuseppe e vossa madrô. Mas a gente não deve pensar sobre o Mauro. E você deve dar um pouco de tê se é que opera de sospira do santo. E... Signora Milomê. Sê. Pois tê não é andado de Rocaimão. Devei desavarrar toda essa noite pregante. Mas Deus não estrago. A mim me vi antes peixe. Devei desavar o Caimão. Tê Ambrosio. Vê se sim, dê te esvaginde. Poste deve dar barrar sempre reu a fa que tê Maria. Poste este seu bambu votativo, homem. É poita. De papo votativo. Não se deve sentir que mais. Mas... Ha habido mai santo Giuseppe figurado os esses, não? Vostê? Mai. Mas eu não sei o santo Giuseppe. Mas fostê muro a na fagueres santo lá. Mas eu não te nem jogando e vai mais santo. Tô, meu fraco, vou te pê so um fraco. Tô, meu fraco, meu fraco. Tô, meu fraco. Tô, meu fraco, eu não quero. Tô, meu fraco, eu vou me tromantar o pepino. Tô, meu fraco. Tenta a razão? O que é de jogar? Dois de novo. Mas, a vi pensar, que eu estaria para ser uma segunda batalha? E tem nada, Sambroso. Não vai dar um giustinho de esta coisa? Não, não vai dar nada. Quando veste a escapar a pega, como tem feito o seu alívio. Se não, não vai dar nada, se vai comprar uma bombomera, senão não vai dar nada. Ascoltar, Tia Maria. Ascoltar. Quando você nasce da degusto vizinho, isso, não vai esperar mais usá-la com esta gama. E se não vai dar nada, se não vai dar nada, Tia Maria. E a mentir a bomba, que a tese de um segundo eróico. a ter um segundo eróico mary. A mentir ao finalizar, não vai dar nada. But não vai dar nada. Quando... antes de um quarto de meses, eu não vou dar nada, para ser mais um foco! Eu só dito para o que você está em seguida. Como existe o novo seguro? E é bem que você que é andado a nascer. E sangue não pode andar. E não me não te lhe pônei. Me dizia se caia, não dá para você escutar. E custa sangue não mesmo. Sobre o piso do de salas. E não vai cambiar o pidea, não? Vá a frente a Rio. Femina! 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 E tem nome de Maria? E tem nome de Voneus? Gesuina! Gesuina! Comporta, se é femina! Ah, a custata não mandou essa vila? Certo, não devo coca que é sua vila um masco? E agora se não é da culpada, é isso? Tia Maria! Gesuina bambina! Desumina contenta! Com esta horta, tese de uma vena a salvare seu mundo. Tia Maria! Menos! Maisquinha! Tem nome de sua mãe que faz um quadro mal. Tranquilla, Tia Maria. Se é femina, não a cura! Cusa, se ela lê da fã que dá cão casa, E o nome do seu bambu não há de pagar nada. Cantos homens há de pôner em rugas com a Maria. Cê é o Messias de Piatrucci, Dio. Cê é o Messias de Piatrucci.